Vamos ao destaque do Notícias Agrícolas sobre como é que está o tempo. Está chovendo, né? Choveu, está bem úmido. E aqui nós temos, olha, hoje eles mudaram o mapa, a Virgínia inovou hoje. A Virgínia é a editora de meteorologia lá do Notícias Agrícolas, tem que explicar. Como eu falo, a Virgínia é como se todo mundo soubesse. Ok, frente fria avança e leva umidade para o sudeste. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém previsão de chuvas no Mato Grosso. Leste de Santa Catarina, Paraná e São Paulo deve registrar os maiores volumes. Mato Piba tem diminuição nos volumes, mas as chuvas voltarão. Querem ver? Bom, vamos ver hoje, por enquanto, a previsão para hoje com informações da Climatempo no ar. Nesta quinta-feira, uma grande mudança no padrão da circulação de ventos vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade entre a região sul e sudeste do Brasil. A situação é de perigo para chuva extrema e muito volumosa, especialmente entre o Vale do Itajaí, o litoral do estado do Paraná e o sul de São Paulo. Também chove forte a qualquer hora na região de Curitiba, em Sorocaba, na capital paulista, e também sobre a região da Baixada Santista. O dia também será marcado por céu encoberto e várias pancadas de chuva na região de Florianópolis e em áreas do centro-oeste de São Paulo, mas nessas áreas a chuva acontece de forma um pouco mais isolada. O dia será marcado por sol e sem previsão para chuva apenas no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e entre o extremo norte da Bahia e os estados de Alagoas e Sergipe. As pancadas de chuva serão típicas de verão na maior parte do país e devem se concentrar entre a tarde e a noite, inclusive nas capitais Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro e Vitória. O tempo fica mais instável com várias pancadas de chuva em áreas do sul do Maranhão e do Piauí, no oeste da Bahia, no Tocantins e entre as capitais São Luís, Belém, Macapá e também sobre Manaus. Muito bem, essa previsão da Climatempo é feita sempre de madrugada. Vamos confirmar agora? Vamos confirmar na realidade com o satélite online. O satélite mostrando agora então as chuvas, mas bate certinho, o pessoal é afinado mesmo. Muita chuva lá no Amazonas, na divisa do extremo norte, noroeste do Mato Grosso, está chovendo no Pará, está chovendo também no Mato Piba, no Tocantins, está chovendo no Piauí, está chovendo lá no Sarará, lá no meio do Sarará, o Ceará está debaixo de chuva, Alagoas também. Tem chuvas bastante nubladas em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, o norte, também está entrando um chuvarel lá no Paraguai e para nós aqui só está nublado conforme mostra aí o nosso querido satélite. E agora eu vou mostrar para vocês como é que fica a projeção ao longo da semana a partir de amanhã, que é o programa Cosmos do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanhã o bicho está assim, essa é a configuração das chuvas, segundo o programa Cosmos, com muita preocupação lá no litoral de Santa Catarina, está lá no Rio de Janeiro, o pessoal está preocupado com os chuvarels, mas o tendel mesmo está lá no Pará, Pará e no Amazonas. Beleza, daí para frente, vamos Davi, solta o barco, olha aí as chuvas evoluindo, tarará, dia 27, corredor, não, opa, olha, ficou vermelho em cima do Mato Dentro, Davi. É, Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso, muita chuva também no litoral e lá no Mato Grosso vai continuar chovendo até o dia 2. O pessoal vai ter que suspender a colheita, é isso que está puxando os preços e tem uma frente lá para o dia 4, passando de novo pelo Rio Grande do Sul, entrando em Santa Catarina, vai ficar vermelho ali em Santa Catarina, estão vendo? Então assim, até quinta-feira, dia 4, essa é a tendência do tempo, uma maravilha de informação. Essa é a tendência do tempo, uma maravilha de informação, esse programa Cosmos do Imer.